Estamos começando a nossa live novamente com um tutorial Hoje a nossa live é rapidinha, porque a gente começou muito tarde hoje Ou seja, muito cedo E a nossa live de hoje é para explicar para vocês o sistema de reputação do Star Citizen Bom, antes de mais nada, peço aquela força para vocês aí que estão assistindo a live pelo YouTube Para deixar aquela sua inscrição e aquele like no vídeo se o vídeo te ajudou Todos os dias a gente faz uma live aqui no Twitch E o início da live do Twitch é um tutorial que fica lá no YouTube, beleza? Então, o nosso tutorial de hoje é sobre missões e reputação Então vamos lá Bom, estamos aqui no game já, né? E vamos então à explicação de hoje É coisa rápida, nosso vídeo de hoje é curto Só realmente para mostrar o objetivo Bom, então você pressionando a tecla F1, tá? Lembrando que depois eu vou dar uma editada nesses vídeos aí no final de semana Para deixar eles com um pouco mais de instrução e um pouco mais curto Ok? Então, vamos lá Quando você aperta a tecla F1, você abre o seu Mobglass, né? Esse Mobglass tem aqui as suas informações Seu nome Seu Seu A sua A sua quantidade de dinheiro Seu status criminal, né? A sua Sua prestação vital Seu estado vital, né? Isso aqui vai mudar tudo Depois a gente vai fazer uma live sobre isso também E também O estado que está a atmosfera onde você está E o estado que está a sua understreet Ou seja A sua roupa de sobrevivência aí, né? Bom, então aqui embaixo nós temos botões, né? Esses botões Próximas versões do Mobglass Vão ter botões também Bem parecidos, tá? Então, basicamente você vai entrar em contrato E aqui nós temos dois tipos de contrato O general e o personal, tá? Então O general são contratos Que você vai fazer para As As Empresas, né? Vamos dizer assim As corporações NPCs, né? Do Star Citizen Na área Da OE Então Nessas Missões aqui Você Tem vários Estilos, né? Então aqui, por exemplo Você tem aí A delivery, né? Que é uma É um tipo de missão Para você fazer entrega, né? Como se fosse aí um Entregador de De produtos De 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 alimentos Tal, né? Como se fosse um Motoboy, vamos dizer assim Então Nesse tipo de missão Você É Ao jogar Você cria Aí pontos de reputação Esses pontos de reputação Esses pontos de reputação Que você ganha Com esse tipo de missão Você encontra Depois No sistema De transporte Missão de busca A missão de busca Também Você tem aí Tipos de missões De busca Diferente Onde você vai aí Em locais Que naves Caíram, né? Foram abatidas Ou Tiveram algum tipo De defeito E caíram na atmosfera Caíram no solo Do planeta Abatidas Elas ficam Geralmente Em campos De esteroides E aí Então Você vai lá Nesse local Para encontrar Os corpos Ou pegar A caixa preta Ou pegar A carga E levar Para um determinado Lugar específico Bom Missões De investigação Missões de investigação Geralmente Você vai buscar Uma pessoa perdida Essa pessoa Que está perdida Ela 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 pode estar Dentro de cavernas Principalmente Nessas versões Na versão de hoje Aqui a gente está Fazendo a live Que é a 3.16 Geralmente É sempre em cavernas Tá? Mas Futuramente Teremos Outras missões Deste tipo Bom Mercenário Tá? Aqui É interessante Você entender uma coisa Aqui são as missões De mercenário E aqui É a reputação De mercenário Tá? Então Tudo que você Fizer aqui Nessas outras missões Você também Agrega nessa Que essa aqui É a missão Passiva Tá? Missões ativas E missão Passiva Por enquanto A única missão passiva Que nós temos Dos Star Cities Por enquanto É essa missão Aqui Né? Futuramente Nós teremos outras Bom Essa missão aqui Ela te dá Um ganho Por captura Ou abatido Ou Player Ou NPC Abatido Por status criminal Né? Então O status criminal Nível 1 Por exemplo Você tem 500 O X Né? E aí Então As missões De De Mercenário É pra você Proteger A área Do E Tá? Algumas missões De mercenário Você tem que tomar Cuidado Né? Pra que É Você Não Agrida Um Um NPC Ou um outro Player Tá? Porque Isso Vai te dar Status criminal Mesmo Você pegando A missão Da UE Tá? Então Se você Chegar Num determinado Lugar Ó Aqui Por exemplo Tá pedindo Assistência Pra proteger Um local Você chega lá Vai ter Outros Mercenários Mercenários Lá Então se você Chegar Lá E abater Esse mercenário NPC Você vai tomar Status criminal Ok? Então Esse tipo De missão Aqui é uma missão Pra você defender A área Não é Derrubar Quem é que tá lá Tá? É diferente Outras missões Que você Entra Que são específicas Pra escolta Você também Tem que tomar Cuidado Então Nesse caso Missões de FPS Quando você Tem que entrar Em bunkers Você tem que ir lá E abater Os Os piratas Só abater Os piratas Os Os agentes Da UE Os PMCs Que tão lá Você não pode Tirar neles Se você tirar Você vai tomar Status criminal Nível 3 Tá? Então Essas missões Aqui de mercenário De solo Você tem que tomar Muito cuidado Para não abater Nenhum Soldado Da UE Ok? Bom Então É isso Aqui Você Cautumar Você fica com a missão Passiva Ganhando todo o tempo Ela sempre ativa E as demais Aqui você fica Com elas Sendo executada Cada pirata Que você Cada criminoso Que você abater Que você ganha dinheiro Nessa aqui também Então além de você ganhar Esse valor da missão E os bônus Você ainda ganha Por ter abatido Ou Apreendido O O O O criminoso Né? Cada tipo de missão Exige aí Um 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 certo conhecimento Né? Faça a missão Com cuidado Né? Use aqueles aplicativos De traduzir a tela Tem aplicativos O O Seu Google Translator O seu celular Ele reconhece a tela Uma foto Que você tira Então você pega aqui Se você não está entendendo Inglês A minha dica é você tirar Uma foto O seu Google Translator Né? Do seu aplicativo Do seu celular E manda ele traduzir Essa Essa frase aqui Esse texto aqui Que ele vai traduzir Para você na hora É só você colocar O Google Translator Do seu celular Na tela Aqui Tirar uma foto Nele mesmo E ele vai traduzir O conteúdo Da missão Ok? Bom A missão De manutenção Tá? É pra você Só Dar assistência Aos sistemas Da OE Então Muitas vezes aqui É ir buscar Um componente Ou é desligar E ligar Algumas Alguns tipos De equipamento Futuramente Nós teremos Muitas missões Aqui Elas estão sendo Elaboradas Pela equipe Né? Com o tempo Vai chegar Mais missões Desse tipo Pra gente Missões Que vão ter Mecânicas De reparo E assim por diante Quando entra O sistema De manutenção Do jogo Vai ficar Muito complexo Isso aqui Missões De caçador De recompensa Bolt Hunter Tá? Aqui Também Mesmo caso Abateu o alvo Você ganha Missão Ok? Prendeu o alvo Você ganha a missão Beleza? Bom E Essenealert Essenealert Essa missão aqui É alguém Que está Em apuros E está Acionando O sistema De emergência E você tem que ir lá O mais rápido possível Pra proteger A nave Que está sendo atacada Né? E aí Ele Ele precisa Aí O O contrato Estipula Uma quantidade De tempo Pra esse cara Sobreviver Ao ataque Que ele está Sofrendo lá E aqui Nós temos Seis minutos Por exemplo Né? E você tem que chegar Rapidinho Pra proteger Escoltar Né? É uma missão De escolta Escoltar O O O cliente Pra ele sair Do local Que ele está Com segurança E vem piratas Hordas de piratas Pra Matar ele E você Proteger Ok? Bom Então Essas missões São as missões Que você não Pega Status Criminal Mas Lembre-se Depende do teu Comportamento Como eu expliquei aqui Missões Personal Tá? São missões Que você É Faz Vai ganhar Muito dinheiro Só que você Tomar status Criminal Tá? Pode ver que As missões São valores Altos Só que o risco Faz com que você Vire aí Um pirata Essas missões Vão pra outro Tipo de reputação E aí Essa reputação Também vai aumentando Quanto aumenta A sua reputação Num tipo de missão Dessa que você Tá fazendo Delivery Mercenário Você ganha Status Com o NPC Que É o NPC Responsável Pelo estilo De missão E você Vai ganhando Cada vez Mais Recompensa Por ela Tá? Por exemplo Eu vou pegar Aqui um Um A missão Call to Arms Né? Passiva E vou pegar Aqui O SN Alert Que tem 4 minutos Nós Nós Fomos Transferidos Para o O Contão de Accept Ou seja As missões Aceitas Nas missões Aceitas Você pode Então Tanto Trackear A missão Que você Quer ir Né? Como Dar share Ou seja Compartilhar Ela com Seus Amigos Então Ao compartilhar Você também Divide o Preço Da missão Aqui Atrás De mim Você pode Ver Que tem 10 mil De recompensa Pela missão Esses 10 mil Vai ser Dividido Por 2 Se você Tiver Com Amigo Tá? Então Share Você Compartilha A missão Com o Seu Grupo Tá? Abandonando A missão Também Você Perde Reputação Lembre-se Pegou a missão Cumpra ela Se você Não cumprir Você Perde Reputação Calto Calto Está Passivamente Trabalhando Pra te Recompensar Também Ok? No histórico Você tem as missões Que você Completou Ou falhou Tá? Esse sistema Ainda está Incompleto E quando ele tiver Concluído Ele vai ser Muito Muito É Eficaz na questão De mostrar pra você O histórico Que você tem Ok? Aqui embaixo Nós temos um botão Chamado Delphi O botão Delphi O botão Delphi É o botão Que você Vê aí A sua reputação Bom Então aqui Nós temos Vários Tipos De NPCs Né? Ou seja De corporações É Que absorvem Aí as suas Atividades A proteção De microtec Né? Dá aí O seu status Então quando você For fazer missões Em planetas Você recebe A reputação Daquele planeta Tá? Você não está Recebendo reputação Geral Você está recebendo Reputação De um planeta Então tem Corporações Que te pagam A reputação Geral Do sistema Tá? Que é responsável Pelo sistema Todo E tem Corporações Que te pagam A reputação Do sistema Planetário Que você Tá? Então tem Um sistema Todo Que é Stanton Por enquanto Que é O sistema A gente tem Tem um sistema Planetário Que é Microtec Hurston Arquicorp Inclusive Tá? Então quando você Vê aqui O símbolo De um De um Determinado Local Que é MT Microtec Tá? Então significa Que esse Esse Essa corporação Ela é responsável Pelos locais De New Babbitt Microtec Sistema Stanton Tá? Então Ela é uma Força Da polícia Aqui embaixo Descrito Tá? Então Cada Corporação Dessa Tem Um objetivo Tá? E aqui Alguns Algumas Empresas São até Meio Secretas Né? Mas ela Ela mostra Pra você Os seus Status Conforme você Vai subindo O nível Da reputação Você vai Ganhando Multiplicativos Né? Você vai Ganhando Bônus Multiplicativos De Missões Que você Tá executando Ok? Então conforme Você executa Essas missões Você vai Recebendo Recompensas Cada vez Maiores E subindo As suas Barras Aqui Cada Corporação Né? Tem Um tipo De reputação Ou seja Uma sub Reputação Né? Aqui nós Estamos Vendo que A Blackjack Tem Caçador de Recompensas E Segurança Né? Então tem PMC E Caçador de Recompensas Então Essas duas Linhas São Diferentes Você Mesmo Trabalhando Para Blackjack Você Vai Ser Ou Caçador De Recompensas Da Blackjack Ou Segurança Tá? Cada Corporação Pode Ter Vários Tipos De Linha De Reputação Tá? As Linhas De De Profissões Na Mesma Corporação NPC Né? Então Conforme Você Vai Jogando Com Uma Corporação Você Pode Se Tornar Inimigo Da Outra Por Isso Que Tem A Barra Vermelha E A Barra Verde Tá? Então De Repente Você Pode Ser Muito Aliado Da Blackjack Né? E Se Se Tornar Inimigo Do Vogue Tá? Porque No Caso Ele É De Ele É De Um Grupo É Vamos Dizer Assim Rival De Ruto Né? Então Então Você Vê Aqui Né? Os Rivals Que Ele Tem Aqui Nessa Palavra Aqui Rivals Rivals Você Vê Os Rivals Né? Ó O O O O North Rock Security A North Rock Group É Service Group É Os Rivals Os Rivals De Blackjack Então Se Você Trabalhar Pesses Dois Você Vai Perder Reputação Do Blackjack Tá? A Cruzeira Security É Do Nine Tails Tá? Então Se Você Jogar Para Os Nine Tails Você Vai Ficar Negativado Com A Cruzeira Security Se Você Entrar Na Da Cruzeira Vai Ser Pirata Lá Né Ele Não Vai Conseguir Nenhum Trabalho Lá A A Microtech Né E E A A Outra Aqui Qual Que era Outra Acho Que Essa Sim A Microtech E A Valk É Inimigo De Ruto Né Então Tem Que Tomar Cuidado Aí Para Onde Que Você Faz Os Seus Trabalhos Com Os NPC Que Você Faz Tem Que Tomar Cuidado Porque Senão Você Vai Se Decativar Né Com A Sua Reputação Beleza Então É Isso Basicamente Você Vai Pegar As Missões Né E A Missão Já Mostra Aqui Para Você De Quem Que É O Serviço Né Então Quando Você Pega O Bolt Hunter Você Já Vem Aqui Já Vem O Bolt Hunter Guild Né Mercenário Também Você Vê Cada Missão Huston Dynamics Tá Você Pega Um Bolt Hunter Bolt Hunter Guild Você Pega Um Serviço De Transporte Rápido Rápido Solution Né Você Vê O Nome Em Cada Serviço Que Você Pega Red Wind Electro Alt Né E Aí Todos Esses Que Você Ó Se Vira Defense Force Tá Então Todos Esses Que Você Pega Tem Aí Uma Tem Uma Pontuação Que Você Ganha Com Ele Uma Consequência Invertida Né Com As Outras Reputações Beleza Então Sem Mais A gente Depois Faz Uma Outra Uma Outra Live Sobre Mais Sobre Profissões Mostrando Mais Detalhadamente Ok Pra Gente Obrigado Até A próxima Live Tchau